Desde que começamos a entender as primeiras palavras, nos é ensinado a não falar com estranhos. Inclusive nos contos de fadas que assistimos na infância, essa é a lição constante. Em Chapeuzinho Vermelho, um dos grandes clássicos da literatura infantil, a lição é jamais devemos entregar a nossa confiança a alguém que não conhecemos. Não importa o quão gentil e amigável ele pareça, mas parece que para Rainy Perinkle, a mãe de três doces meninas, a lição de casa não foi feita. E quando os pais falham no seu dever de fazer o possível para proteger seus filhos e deixá-los longe de perigos iminentes, as consequências podem ser as piores e irreversíveis. Olá pessoal, eu sou Merla Prado e você está no meu canal, no canal da Fatos Sinistros. No vídeo de hoje eu vou contar a história de Cheris Perinkle, uma garotinha de oito anos que foi sequestrada na frente de sua mãe. Mas, antes de mais nada, eu quero fazer aqueles velhos pedidos para vocês. Quem ainda não for inscrito no canal, se inscreve. E quem já for e não tiver ativado as notificações, ativa para você não perder nenhum caso sinistro a partir de agora. Ah, se você puder, obviamente, deixe o seu like logo agora no começo do vídeo, porque depois, provavelmente, você vai esquecer. Isso ajuda muito a gente a crescer. Pode ser? Obrigada. Agora, bora para a história. Cheris Lily Perinkle nasceu em 24 de dezembro de 2004, em Jacksonville, Flórida, Estados Unidos. filha de Rainy Perinkle e Billy Jarrou. Billy era um marinheiro aposentado e Rainy era uma dançarina que morava em um abrigo para sem teto, quando o casal se conheceu em 2004. Em 2010, o casal se divorciou e a briga pela custódia das filhas do casal se iniciou. Rainy acabou com a custódia total das três meninas. Um avaliador de custódia, Robert Wood, relatou que temia pela segurança das crianças sobre a custódia de sua mãe, pois, para ele, Rainy proporcionava a elas um ambiente instável, já que ela tinha vários relacionamentos violentos. No dia 22 de junho de 2013, Cheris iria visitar o pai na Califórnia, porque ele morava lá. Então, Rainy resolveu sair para comprar roupas para ela e para as outras meninas. Em 21 de junho de 2013, um dia antes de Cheris ir passar férias com o pai na Califórnia, por volta das 17h30, Rainy, Cheris e as outras duas filhas de Rainy foram andando até a loja Dollar General, que ficava cerca de 20 minutos da casa delas, para comprar roupas, quando um senhor simpático, que se apresentou como dom ao ver Rainy com dificuldades para pagar as roupas que havia escolhido para as crianças, se ofereceu para ajudar a pagar. Depois disso, ele falou a ela que tinha um cartão de vale-presente, no valor de 100 dólares, do Walmart, que estava para vencer, e não queria desperdiçar. Então, ele perguntou se ela tinha interesse em ficar com esse cartão. Rainy, que passava por uma situação financeira muito complicada, aceitou. Logo, o homem, vendo toda a vulnerabilidade da mulher, ofereceu uma carona para ela e as meninas, para que elas fossem até o Walmart gastar esse cartão, porque, segundo ele, ele iria encontrar sua esposa lá. Rainy, de início, relutou, mas como ela não tinha carro e realmente queria muito comprar essas roupas para as crianças, ela finalmente aceitou. Assim, a mãe com as meninas entraram na van branca e foram com ele para o Walmart, onde fizeram compras pelas próximas duas horas. Com o passar das horas, a esposa de Dom, que nunca existiu, não apareceu. E naquele momento, as crianças começaram a falar que estavam com muita fome. Dom, que o tempo todo estava brincando com as crianças, imitando vozes de personagens infantis e, obviamente, ganhando a confiança de todas, mais uma vez se ofereceu para comprar cheeseburgers no McDonald's para elas. E, assim, ele perguntou a Rainy se Cherise poderia ir com ele até a lanchonete. Rainy, mais uma vez, cedeu e a garotinha o seguiu até lá. Cerca de meia hora depois, por volta de 23 horas, Rainy percebeu que Dom e Cherise não haviam retornado e foi até o McDonald's, mas eles não estavam lá. Nesse momento, a mãe entrou em desespero. Alguns funcionários do Walmart se preocuparam e foram a auxiliar. Logo, foi feita a ligação para o 911 para registrar o sequestro de Cherise. Assim, um alerta Amber foi acionado. Para quem não sabe, tá, gente? Esse é um sistema de alerta que funciona aqui em todo o território americano, sempre que acontece o desaparecimento de uma criança. Gente, eu confesso a vocês que sempre que me perguntam o que eu mais gosto nos Estados Unidos ou o que mais me impressionou quando eu vim morar aqui, eu sempre digo o alerta Amber. Por quê? Para quem nunca viu como o alerta Amber funciona, não tem a noção da magnitude que esse projeto é. Mas deixa eu explicar para vocês como ele funciona. Quando o alerta é acionado em todos os meios de comunicação nos Estados Unidos, tipo rádios, TVs, mensagens de texto, telões e rodoviárias, aparece uma mensagem informando o desaparecimento dessa criança, informando os dados dela, como cor do cabelo, altura, idade, e também os dados do suspeito, se foi visto. Se não foi visto e se foi visto apenas um carro, eles informam os dados do carro. Se pegaram a placa, informam a placa daquele carro. Assim, qualquer pessoa pode contribuir na busca imediata pela criança desaparecida. Quando o alerta Amber foi acionado, um homem apenas identificado como Charlie, que dividiu o apartamento com o suspeito, chamou imediatamente a polícia para fornecer qualquer informação que pudesse ajudá-los a encontrar esse homem. No dia 22 de junho de 2013, por volta de 9 da manhã, no dia seguinte, um policial notou uma van na saída da Interestadual 95. Então, a polícia imediatamente o seguiu e conseguiu o prender. Mas a garota não estava mais com ele. O homem era Donald Schmidt, de 56 anos, e velho conhecido da polícia, pois era um criminoso, local com um longo histórico criminal, incluindo vários crimes contra menores. Ele havia sido libertado da prisão há apenas três semanas, antes do sequestro de Cherise. Ao prender Donald, os policiais perceberam que o homem ainda vestia as mesmas roupas do dia anterior, quando ocorreu o sequestro. E um detalhe em especial lhe chamou a atenção. Parte das roupas que ele vestia estavam molhadas. Acontece que a polícia havia recebido horas antes uma ligação de outra pessoa que relatava ter visto uma van branca atrás de uma igreja, onde passava um riacho. E foi exatamente nesse riacho que a polícia fez uma descoberta traumatizante. Cherise Perrinkel foi encontrada no riacho, ainda usando o mesmo vestido da noite anterior. Seu corpo estava cheio de contusões graves, picadas de formiga, hemorragia e vasos sanguíneos rompidos ao redor do pescoço. Seus olhos, gengivas e nariz sangravam, porque o homem havia as... Com tanta força, até ela desfalecer. A médica que realizou a autópsia disse que pela força com que Donald a violou, os órgãos da garota foram deslocados. O julgamento que aconteceu em fevereiro de 2018 foi muito traumatizante para todos que participaram, devido aos detalhes sinistros do caso. Ao apresentar as provas, a médica legista teve que fazer uma pausa e o júri começou a chorar. A advogada de defesa de Dom pediu para que todos do julgamento se concentrassem na lei e não em suas emoções. Acreditem. Apesar de se declarar inocente no tribunal, durante o julgamento surgiram gravações onde Donald fez comentários nojentos para outros detentos enquanto estava preso à espera do julgamento. Em um deles, ele se referiu a uma garotinha de 12 anos que visitava o tio na prisão da seguinte forma. Abre aspas. Bem ali é meu alvo. Gostaria que fosse ela no Walmart. Em outras gravações, foi revelado como o Donald pretendia fazer sua defesa baseada em insanidade mental. Em uma conversa telefônica com sua mãe, ele pôde ser ouvido pedindo a ela um guia para transtornos mentais, para que ele pudesse praticar e atuar bem no tribunal. A advogada do acusado não apresentou nem ao menos testemunhas. Afinal, as provas contra Donald eram incontestáveis, baseadas tanto nos vídeos como no DNA dele que foi encontrado na garota. E assim, o júri levou apenas 15 minutos para considerar Donald Schmidt culpado. Ele foi condenado à pena de morte. Em 2020, o agora condenado reapareceu no tribunal, planejando lutar contra a sua sentença. Até o momento, o pedido de apelação que foi feito por sua advogada está no Supremo Tribunal. Vocês devem estar se perguntando se a mãe não foi responsabilizada por nada, no mínimo por negligência com a pequena Cherise, né? Então, gente, em 2017, Rainey, em entrevista, disse que não consegue manter nenhum emprego estável, porque, apesar dela não ter sido requerida judicialmente, as pessoas a culpavam pelo que aconteceu com sua filha. Diante dessa situação, suas duas outras filhas foram colocadas para adoção. Elas foram morar com um parente da Rainey, na Austrália, porque ela simplesmente não tinha condições nenhuma de criar mais essas meninas. É isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha ficado como um alerta para o cuidado que a gente tem que ter com as nossas crianças. A gente não tem que confiar em absolutamente ninguém que não realmente esteja no nosso ciclo, mas um ciclo que seja um ciclo muito restrito, porque a gente sabe, infelizmente, que a maioria dos agressores estão dentro das próprias famílias. Mas é isso. Esse foi o vídeo sinistro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da forma com que eu tento contar da forma mais delicada possível. E muito obrigada por estarem até aqui, até agora. Quem ficou até aqui, aplaude no final, para eu saber quem são os meus fiéis escudeiros. É isso. Obrigada, gente. Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.